Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo GTA 5 Online, galera, estamos de volta aqui para mais uma corridinha, beleza? É o... como é que fala? É o... como é que faz quando os dois se fundem lá no Dragon Ball lá? É Kikidama? Não sei como é que fala. FUSÃO! Porra! Se suicida aí, por favor! Vai lá! Ah, é que eu não lembro muito o que era. Mano, para, viu? Assisti a Peppa, sai daqui. Nossa! Galera, eu já estou aqui com a rapaziada toda, o fã da Peppa Pig aí, beleza? Mano, um salve aí, galera. Salve aí, mano. Salve aí, galera do YouTube. É o inútil, ó. Lembrando que o canal da galera está todo aí na descrição, beleza, galera? A gente só está esperando o Bob entrar, é assim que o Bob entrar, mano. A gente vai começar, fechou? Então marca um 10 aí, já vai deixando aquele like. Senhora, isso é você mesmo aí. Você com o rapazinho Zubat aí, é você. Pode vir aqui, senhor. Comprar. É louco, filhão. É muito orégano, viu, mano? Vou postar só em mim agora, vou postar nem no Zé. Mano, a mulher não sabia se era com ela ou não, aí você tem que falar, é você mesmo com o Zubat. Que isso, rapaz. Eu estou pronto para jogar. Ele começou, gente. Ele caga sem antax. First Map Maker YouTube Dragon Ball Z. Vou de massacro. Ô, louco. Caraca, que carro que eu p***. Ô, louco. Ah, o Zé que foi de Houston. Primeira vez que eu vou dirigir esse carro aqui da TLC. Cara, eu estou com um 9S aqui, cara. A loja não quis me entregar esse jogo aí não, velho. Esse carro aí não. Eu comprei ele três vezes, nunca me entregou. Ô, louco. Eu reclamava com a Rockstar. Ô, velho, quem me bater é corno, já estou avisando. Como é que o carro aí é mais rápido, meu? Ô, louco, velho, tem um cara de curma preta que está batendo em todo mundo, velho. É, eu não vou achar ele. Alá, 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 alá. Ai, rapaz. Errou. Eu segui o RD. Caraca. Nossa, velho, eu fui esmagando. Ah, velho. Tem esse Houston ali, velho? Se vai, acabou. Bate na mãe pra ver se vai, acabou. Ô, louco. Ô, louco. Galera, não vai pelo outro lado, tem que ser o Luke. Ai, ai. Porra, pelo amor. Eu não sei quem era o Houston preto não, mas eu peço desculpas, beleza? Caralho, Games, calma. Galera, não vai pelo outro lado, de novo, tem que ser o Luke. Eu quero saber quem está no curma preto. Só isso. É o motorista. É o motorista. Eu aposto com você que é o motorista. Ah, vá, eu achei que era um animal dirigir. Ô, GTA. Ô, Lax. Ô, Lax, só eu tá falando. Tá falando que a chocara do que a gente estava dirigindo. Ô, louco. Bate na bola, Rafa. Eu não deixava, Lax. Eu xingava ele. Caraca, esse carro. Ah, velho. Passei direto. Tomado um toba. Que loucura foi essa. Ih, xinquei esse parceiro aqui. Foi eu, foi eu, foi eu, foi eu. Ih, ih, ih. Pegar. Tá. Nossa, eu fui pra casa do caralho. Eu também. Vem na moral, Zé. Vem na moral, Zé. Vem na moral, Zé. Ó a bola de futebol. Tá, ok. Caralho, isso aqui é o GTA. Oi, Zé. Parece um sapo, velho. Isso aqui é GTA. Que moleque eu quero ver. Ah, vai de fora. Que porra foi essa, velho? Eu tô muito fodido aqui atrás, velho. Na moral, o R dele usa hack, velho. Pra tudo, mano. Não tem como. Tá doido, velho. Ô, Zé, larga um monte de chorar o seu chorão, diabo. É, seu chorão. Fala sua boca. Fala sua boca, diabo. Ô, louco. Eu não deixava. Choradeira, velho. Vamos que eu tô chegando, tô chegando. Aí, novinha. Tô chegando. Fala de baixo. Aí, mano. Eu tô chegando. Te xingou, Zé. Ah, não. O laque te xingar eu não deixava. Caralho, velho. Quase que eu subo nessa rampa aqui, parceiro. Por que ele subiu? Eu vou perder pro Zeca, velho. Eu posso perder pra todo mundo. Mas pro Zeca... Ô, louco. Eu não deixava. Que isso. Meu Deus do céu. Mano, eu tô foda aqui... Eu tava muito rápido. Eu tô foda aqui nos Drifts. Ô, Zeca, você quer que vá em primeira pessoa? Eu tô só... Primeira pessoa, parceiro. Quero ver depois. Vira do crime. Vira do crime. Beleza. Tô indo em primeira pessoa aqui, hein? Tchubilubilu. Tchubilubilau. Ô, louco. Me pega no meu pau. Ô, Zeca. Tchubilubilu. Tchubilubilu. Ah, o controle desligou, Lazareto. Não, não, não. Não, não. Sai da minha frente ainda. Sai da minha frente. Acabou a pilha. O controle desligou. Sabe aqui, Zeca. Aí, ó. Olha o Vasco. Foi mal, Zeca. Foi mal, Zeca. Vamos pro Lube. Para, Zeca. Para, Zeca. Para, Zeca. Ô, Zeca. Filho da mãe. Cusão do caralho. Fazer a corrida da recuperação agora, hein? Caraca, velho. Esse Zubat é muito lixo. O cara é parado ali. É muito lixo. Ah, o meu controle também desligou, Rafa. Você viu o paradão ali? Ah, não, não, não. Aí, Cusão. Vai rodar os outros, você não. Vai, Rafa. Te ajudei, hein? Te ajudei. Ah, o Caí, Zeca. O Caí, Zeca. Eu ajudei o Rafa ali ainda, hein? Meu controle também desligou ali. Tá o controle desligando, tá tudo? Tem um novo prop, hein? O GTA que desliga o controle, porra? Ai, porra. Foi o Zubat que baixou. Foi o Zubat que baixou. E também é notícia. O GTA tá desligando o controle dos seus competidores. Ah, eu tô muito longe. Eu vou te darei em nota, averigou, que não tem nenhum tipo de hack para esta situação. Vai, Rafa. Ô, Zeca, vacilou. Ah, não. O Zeca já me pegou. Tu não vai me pegar também, não, rapaz. Ele te pegou. Não, RDI aí. Divide a marmita, porra. Ladies and gentlemen. Ladies and gentlemen. Ladies and gentlemen. Ah, mano. Ladies and gentlemen. Ah, não. Olha aqui, cara. Desvira, carro, lazarito. Bora aí. Ah, ah. Por que não vai fazer a porra do loop, velho? Você é um animal, velho. Oh, oh, Rafa. Oh, Rafa. Rafa tá arranhando e tá de quê? Fala, cara. Pra não... Perpetição de Fórmula 1, cara. Como é que caiu os impressinhos aqui, cara? Aquele que tá... Propícia, né, Rafa? Oh, tô fazendo duplo. Ai, 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 ai. Nossa, na tapa da beirada. Um in games sai em último, cara. E eu tô em... Um in games ou ele tá mutado ou ele não quer falar com a gente mesmo porque ele é feio e bobo e mora longe. E Mija sentado. E Mija sentado. E Mija sentado. E Mija sentado e ele faz um pouco de gênero com um pouco do ar. Mija sentado. Oh, Rafa. Você tá muito perto, Rafa. Tu não. Tô bem longe. Ô, Gold. Passa de mim, não, Gold. Ô, Rafa. Quer ganhar um like no seu... O quê? Pior que eu tô comendo sem carne aqui, filho. Tem que te passar. O que eu tenho que fazer? Roda o RD. Ô, tu louco. Ele rodou sozinho. Caraca, velho. Mas eu no Paypal de quem rodar o Zeque, hein. Rodei sozinho, mano. Olha o Zeque ali, Lázaro. R$10 no Paypal. R$10 no Paypal de quem rodar o Zeque. Ah, mano. Por que que o meu controle foi desligar naquela hora, velho? Primeira pessoa tava lindo. Falou. Valeu. É nóis. Caraca, velho. Meu controle desligou. Primeiro... Nossa, velho. Oi, Gold. Iiii. Olha aí, galera. A tristeza do senhor Gold, entendeu? Que já vai tomar um NC. Easy. Fiquei tristeza. Eu tomei. Caraca. É isso aí, galera. Eu espero que vocês tenham gostado dessa zoeira, beleza? Se tiver gostado, deixa aquele like aí. Se inscreve no canal da rapaziada na descrição. Fechou? Manda um salve aí. Fechou. Porrada. Caramba, velho. Tem que ser feita, viada. Valeu, falou. É nóis. Gente, deixa o like. Eu sou rolezeira. Tchau, gente. Mais hatá. F Rising. Me dette. Eles coisas gastarem. Até ali. Wella. É petit. O que é isso?